Vamos isso? Então, oxe! Viver a vida toda Ai, 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 ai Está comigo, moça? Ai, 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 ai Viver a vida toda Hoje Ninguém pode ficar só hoje Vamos sair à noite hoje O tempo para para nós hoje Mocinha, hoje Não penses mais no que penses hoje Vamos dançar paixão só hoje É para esquecer a solidão E a dor do coração Ai, 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 ai Viver a vida toda Ai, 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 ai Viver a vida toda Ai, 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 ai Está comigo, moça? Ai, 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 ai Viver a vida toda Ai, 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 ai Mas é comigo, moça, ai, 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 que ter a vida toda, ai, 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 ai. Mas é comigo, moça, ai, 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 que ter a vida toda, oxe. Legenda por Sônia Ruberti